Ah, toda hora picando cedo, cara Saco A gente vai ter um Fiddle E uma Queen Ah, vai ser o jogo do Ziggs Eu preciso, depois dessa derrota Por causa de uma Jana de Lacry Eu preciso ter um jogo relax de Ziggs Se vocês me permitem Pedindo permissão para Ziggs Com certeza que só estou jogando de Ziggs Porque eu não peguei nenhuma LeBlanc ainda A hora que eu blindar Ziggs Bem que a gente já jogou contra o LeBlanc, né É um cocô, mas É bem ruim, na real Eu não sei o que seria pior Eu suspeito que Zed seja absurdamente difícil de jogar contra Pega férias, pega férias Hoje fica férias Go, 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 go Ou Senna A férias, a férias Pode ser Z também Eu aceito a Z Yes Ah, eu gosto tanto dessa aqui Que faz barulhinho de vidro É muito boa E a bombinha é verde Não dá pra ver no mapa Mas parece que dá menos dano Corki Corki Eu sou um believer De que skin faz dar dano Eu me sinto muito mais poderoso Com algumas skins Aquela skin do Veigar, chefão É horrorosa aquela skin Parece que eu dou, tipo Menos dano E parece que eu tomo muito mais skill Riva Riva é pro player, né Vamos mostrar a igreja do Ziggs Ele deve ter posado um copo de biscoito, né Nossa, ele foi muito ensecado Por que ele tá tão aficionado Por puxar Ah, queria atirar minha pink Era por isso? Opa, dá a volta Bem bonitinho Vai, dá um rolezinho Bem comportadinho Dando a volta Ele tá com hack de mana Ele não fica sem mana Vai, vamos Um acordo de cavalheiros Recall Ah, ele deu a sorte na catapa Olha, isso é RNG, cara Isso sempre acontece comigo Sempre Ele vai chegar pra pegar experiência Eu não Sempre 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 É a única certeza que eu tenho na vida A minha catapa vai matar a catapa do cara primeiro Igreja do Ziggs Que fofo Olha isso, minha catapa sempre mata primeiro Eu não sei se Tá a ver com o lado Ihá Qual tem o cooldown maior? O túnel ou o meu W? Eu acho que é o mesmo cooldown O túnel tem o cooldown bem alto Nice, fix Fido 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 Eu amo o Ziggs, cara Eu amo o Ziggs Eu tô apaixonado É uma relação de amor Não tem ódio Não tem sentimentos ruins É só amor Cada bombinha É uma felicidade Ele podia ter frisado Ainda bem que ele não quer Mas ele pode matar Essa wave bem rápido Eu trolei na real Eu trolei Levemente Bastante, na verdade É bem grave o que eu fiz Fui bem burro Mas vamos fingir que não aconteceu nada Vamos fingir que eu laguei E apertei as skills sem querer Toma Vai explodindo aí Acho que ele quer me matar Que hora que eu saia aqui Vou ficar de boas Safado Nossa É errado eu me divertir tanto? Eu me sinto um pouco mal Como que ele foi a minha pompa? Meeeeeed Ah no 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 Nossa menina Sonoro 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 Somo dando Ai o corre tá pegando muita kill Que susto Vai cair em mid Eu não gosto de trocar Mas Definitivamente não gosto disso Mid é mais importante do que essa torre Como eu sou um Ziggs, não era pra eles nunca conseguirem pegar a mid Mas se pá, a gente leva duas, né? Porque eu sou um Ziggs Mas ainda acho que não vale a pena Meu Deus Meu Deus, dava pra levar três Mas dava pra levar aquela também Eu quero ir lá usar um W na torre do bot Eu tenho um Ziggs O que é que é que é que é o Abaddon? Feliz aniversário Nice, Edge of Night Tá, eles tem bastante pouco, não tô gostando Ah, não, não, não Alguém veio me ajudar? O que vocês estão fazendo? A mulher não pode fazer isso Uh Meu Deus Meu Deus Eu ia falar pra ele dar a volta, mas a gente precisou Eita A bomba aí Nossa, é arma de espalhar, mas Tinha uma Não tem nada Mas a mulher não tem nada Não tinha nada A gente estava com esse Drago garantido já Talvez deve fazer algo ali Não, 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 não... Fala de finalizar! Misericórdia Eu tô amendo Eu tô amendo Eu tô amendo Ai que mal Será que eu consigo? O que é isso? Um jungler bruiser ia ser muito impactante Linda coisa Entendi, morrendo aqui Dá GG isso aqui Pfff WTF? Deu 1.500 de dano na torre Vamo matar de novo, vamo matar de novo A Queen jogou muito bem Nossa, posso falar, foi uma relação de confiança ali De que ela ia dar o E junto em cima da minha ult Boa Queen, boa Queen Tchau 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 Tchau